O penúltimo combate de boxe, e agora na categoria de 61kg, o corne azul, ele representa Eric, foi um beijamente, e o Luiz Felipe, e agora na cara que fez o seu coração no negócio de de boxe, e agora na categoria de 62kg, e agora na categoria de 62kg, e agora na categoria de 62kg, o primeiro representando aí, vamos, troca, João Pedro! O que é seu? Porque o que é seu só você pode alcançar. Nunca deixe o chão Não mais novamente Eu nunca vou deixar de sonhar Não mais novamente De longe De longe Alô JVJ 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 Agora solta a queda, solta a queda, solta a queda, solta a queda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui! Segundo round! Vamos! Vamos! Seguiu a dentro, vamos! A mão da frente, baixo! É verdade aí, Ju! Prepara as coisas! Prepara aí! Vai, vai! Vai! Deixa aqui! Pass 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 O que é o povo? Eu quero o povo pro final! O que é o povo? O povo pro final, Marcos! O que é o povo? Volta, o que é o povo? Bota a bola! Toma a bola! Toma a bola! A bola! A bola! A bola! A bola! Entrando vamos seguir o Brasil! Para mim! Verso o Brasil! Na passiva, f Qual é o povo? Alguém chega! A CIDADE NO BRASIL Vamos apertar agora! Vamos apertar agora! O próximo tirador! Vai de cabeça! Vamos lá, professor! Vamos lá, professor! Vamos lá, professor! Vamos lá, professor! Ok, doutor! A gente abre! A gente abre! A gente abre! A gente abre! É isso aí, pô! É isso aí! É isso aí, pô! 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 Vamos lá! E aí, pô! E aí, pô!